Cabral, avançado brasileiro que está a se destacar muito esta temporada ao serviço do Basileia está a ser cobiçado pelo Flóculo Porto e pelo Benfica está a haver aí uma disputa pela contratação do avançado Liverpool vai ficar sem o Sadio Mane devido à taça das nações africanas e vê o Luís Dias com uma possível contratação para comatar e esse tempo que o Sadio Mane vai estar fora da equipa Sporting está interessado na contratação do jogador Madi Kamara do Olympiacos jogador que tem muito potencial, 24 anos, médio defensivo vamos falar de rumores e transferências confirmadas no vídeo de hoje vocês deixem o vosso feedback se vocês querem que eu continue a trazer 2 mil likes é meta para este vídeo pois é pessoal, temos aqui mais um vídeo de transferências já sabem, transferências confirmadas e rumores vocês deixem sempre a vossa opinião nos comentários que é muito importante se vocês querem mais um vídeo de transferências amanhã deixem o vosso like, 2 mil likes, já sabem é meta subscrevam o canal e ativem as notificações que hoje já teve um vídeo no canal de modo carreira jogador com o A Júnior no Flóculo do Porto subscrevam e ativem as notificações para não perder nenhum conteúdo agora sim, vamos então iniciar, vamos começar por falar dos rumores e o primeiro rumor é então sobre a Asensi o jogador espanhol que joga no Real Madrid jogador que tem muita qualidade, bastante promissora lembro-me na altura que ele começou a despertar o interesse de vários clubes europeus naquela grande temporada que ele fez ao serviço do Real Madrid só que depois ele teve uma lesão muito grave e teve vários meses de fora o que acabou de perder um pouco do seu lugar no 11 inicial virou meio que suplente aos poucos foi sendo utilizado porém nunca mais conseguiu ser um titular absoluto da equipa do Real Madrid e o Arsenal então que vai ficar sem alguns jogadores da equipa já está a tentar a contratação deste jogador este jogador que tem o valor de mercado de 35 milhões já hoje os jogadores estão a falar sobre este rumor como por exemplo o Steve McManaman e que vê com bons olhos aí a possível contratação Asensio pode ser um jogador muito importante na equipa do Arsenal onde também joga lá o ex-jogador do Real Madrid Aldegar portanto poderiam fazer a liga na dupla Asensio e Aldegar Arthur Cabral que está a fazer uma época sensacional ao serviço do Basileia para vocês terem uma ideia ele fez 24 jogos esta temporada tendo marcado 23 golos e ter feito 4 assistências ou seja participou diretamente em 27 golos nas 24 partidas são números realmente surpreendentes ele que já foi também convocado para a seleção brasileira porém não se chegou a estrear e ele tem somente 23 anos ou seja ainda é um jogador bastante jovem já houve interesses de clubes como a Fiorentina e o Bayern Leverkusen no mercado de verão porém ele acabou por não sair tem um contrato com o clube suíço até junho de 2023 e o Porto e o Benfica querem a contratação deste jogador já no mercado de inverno foi assim bem de repente que começou a surgir esses rumores ele já tinha andado a ser observado pelos dois clubes mas agora realmente eles estão a pensar em contratar este jogador quem será que vai ganhar aí a competição Porto ou Benfica ou será mesmo que algum dos clubes vai conseguir era um reforço excelente para ambas as equipas ok tal como para o Porto tal como para o Benfica e seria mais um excelente nome a juntar-se aí ao futebol português Luís Dias continua a ser um jogador muito desejado e os Reds desejam contratar o Internacional Colombiano já no mercado de inverno o Sadio Manec então vai jogar a Taça das Nações Africanas ao serviço da sua seleção do Senegal e então o clube do Liverpool vai ficar sem um jogador durante algum tempo e estão a pensar em contratar o Luís Dias para comatar essa perda o Luís Dias que é um jogador que tem uma cláusula de rescisão de nada mais nada menos que 80 milhões de euros contrata até junho de 2024 e os dirigentes do Fóculo Porto já admitiram que ele só vai sair pela cláusula de rescisão se realmente o Liverpool pagar esses 80 milhões ele iria se tornar a maior venda da história do Fóculo Porto superando então Rámez Rodrigues Jackson Martínez e Herder Militão obviamente eu não queria muito que esta transferência acontecesse visto que ele tem sido a figura principal do Porto o jogador mais decisivo mas é verdade também que iria ser um grande passo na sua carreira Gregos apontam Mádi Camará ao Sporting a equipa leonina está interessado na contratação deste jogador de 24 anos que também tem despertado interesse do clube italiano Fiorentina exatamente este jogador que joga na posição de médio defensivo não conhecia muito o seu futebol porém depois fui pesquisar e realmente é um jogador de qualidade ele foi transferido aos franceses do Ajácio em 2018-2019 desde aí então está a ser orientado pelo português Pedro Martins na equipa de Olimpiakos e na presente época já assumiu 1189 minutos em 16 jogos oficiais ou seja é um jogador preponderante e um jogador bastante utilizado nesta equipa grega o seu valor de mercado é 15 milhões de euros portanto se resta transferência realmente acontecesse iria ser por volta desse valor ou seja teria que ser feito um bom investimento por parte da equipa leonina Real Madrid está interessado no Wilfred Nididi médio nigeriano de 24 anos que joga no Leicester City e há já algumas temporadas que ele tem sido ali uma peça fundamental no meio campo depois da saída de N'Golo Kanté o Leicester precisou contratar um jogador para o seu meio campo que conseguisse ter aquelas funções de organizar jogo ajudar a defender e realmente este jogador tornou-se tornou-se isso mesmo e faz ali uma dupla impecável com o Tielman no meio campo e o Real Madrid é muito a aquisição deste jogador o Real Madrid está interessado em contratar um substituto para o Casemiro o Casemiro que já está com uma certa idade e daqui a algumas temporadas poderá já não conseguir ser titular então o Real Madrid já está atento num jogador futuramente para ocupar essa posição falei no último vídeo do KSE do Milan e agora estou a falar do Didi que também é outro jogador que o Real Madrid quer contratar Leicester realmente aceita negociar este jogador mas por uma verba a rondar os 60 milhões de euros muitos milhões realmente mas vou ser sincero eu acho que ele vale isso tudo porque é um dos melhores médios da Premier League na minha opinião Beziktas quer comprar o Pjanic ao Barcelona jogador de 31 anos que está a ser destaque esta temporada ao serviço deste clube turco ele que está por empréstimo jogador que foi contratado por 60 milhões de euros às Juventus só que realmente não deu muito certo no Barcelona foi emprestado e agora está a dar certo no Beziktas ele tem o valor de mercado de 18 milhões de euros ele também não tinha uma boa relação com o antigo treinador do Barcelona o Kuhlman mas agora com o Xavi as coisas também podem ser diferentes não sei pode ser que o Xavi queira manter o jogador mas por enquanto sabe-se então que o Beziktas quer realmente contratar este jogador porque os adeptos estão a adorar as suas campanhas no clube e estão realmente com desejos de ter o jogador de forma definitiva Van de Bic pode rumar ao Arsenal exatamente mais um jogador falei aí do Asensio que pode rumar aos Gunners e agora é mais um jogador Van de Bic que esta temporada não tem sido muito utilizado ele então que veio do Ajax por 40 milhões de euros mas pá não sei o que aconteceu com este jogador não está a dar certo eu não compreendo é um jogador com enorme qualidade mas realmente não está a dar certo no Man United também está a ser pouco utilizado tem poucas oportunidades também acho que é um erro do treinador do United mas pá eu acho que este jogador de 24 anos tem muito potencial e precisa de minutos precisa de jogar e até poderia ser uma boa opção ir jogar para o Arsenal 25 milhões é o seu valor de mercado pá poderia também ser por empréstimo até o final da temporada e depois futuramente ver se era transferido de forma definitiva ou não mas realmente eu acho que Van de Bic precisa de sair do United para ganhar minutos e para ganhar experiência até mesmo na Premier League jogando no Arsenal já então falamos rumores vamos agora falar das transferências confirmadas se tu estás a gostar do vídeo deixa o teu like deixa o teu feedback que é muito importante 2 mil likes é a meta para este vídeo e agora sim vamos então iniciar com as transferências confirmadas e a primeira transferência confirmada então a renovação de António Adan com a equipa do Sporting até 2024 guarda-redes que tem sido fundamental que grande guarda-redes António Adan eu já sabia da existência dele desde a altura que ele jogava no Real Madrid depois então também foi para o Atlético Madrid ele no Real Madrid era jovem eu lembro perfeitamente na altura que ele tinha uns 22 anos pá era uma vez ou outra utilizado já tinha ali um certo potencial pá mas acabou por não conseguir assumir a titularidade na equipa do Real Madrid foi sempre suplente depois então teve uma passagem pelo Atlético Madrid e agora no Sporting assumiu completamente a sua titularidade ele também tinha sido titular no Betis outro clube espanhol e agora no Sporting também está a assumir então renovou o contrato até 2024 parabéns António Adan e parabéns ao Sporting também mais uma renovação Fábio Vieira então até 2025 com o Flóculo Porto médio criativo de somente 21 anos que tinha contrato válido até junho de 2022 ou seja em breve ia terminar o seu contrato ele poderia sair a custo zero então o Flóculo Porto foi lá e que renovou o contrato até 2025 que ótima notícia este jogador tem muito potencial é um jogador com mais potencial e ele que já soma 48 jogos na equipa principal do Flóculo Porto com 3 golos e 7 assistências ok e esta temporada já alinhou em 11 jogos oficiais e fez 5 assistências para gol ainda não marcou nenhum gol porém tem sido um jogador fundamental e já fez 5 assistências Flóculo Porto contrata jovem promessa de 16 anos veio do Aken jogador sueco que vai integrar o plantel sub-17 e ele que ensinou então um contrato profissional com somente 16 anos é realmente uma grande aposta do Flóculo Porto teve aí a sua apresentação também fotos aí à frente do estado e pá incrível realmente é um jogador que eu não conheço ok nunca ouvi jogar na minha vida mas ele assinou então por 3 temporadas e o Porto realmente acredita que pode ter potencial vai também usar a camisa número 7 jogador que é conhecido por Jeremy Agbonifo e ele disse que está muito contente por jogar neste clube sempre foi um sonho e pá a cor preferida dele é o azul portanto é mais uma coisa que ele gostou e está muito contente por estar ali e que mal espera por já com a camisola ou seja boas palavras desta jovem promessa vamos ver se vai conseguir mostrar todo o potencial a jogar com a camisa azul e branca mas é a família foi então este o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram já sabem deixem o vosso feedback é muito importante comentem também a vossa opinião relativamente aos rumores e as transferências confirmadas 2 mil likes é meta e não percam os vídeos de hoje vou postar mais um vídeo e meti um vídeo de móvel carreira portanto vão lá ver se por acaso ainda não viram e é isso então fiquem bem até o próximo vídeo e tamo junto black on black it's all mageti left for men came back alleged they said don't hit that direction that's a that's a that's a dead end if you want it come and get it left for dead I'm resurrected dead